Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente vai jogar toca live hoje. Eu tô aqui com a minha irmã. Vamos lá! Vou começar pelo quarto que eu já tinha colocado a parede aqui, olha. Então vamos lá. Vou começar pela cama. Eu acho que tem que ser essa bem isso. O que você acha? É, né? Eu vou colocar essa aqui com a minha irmã com o quarto. Ah, vai colocar com isso. Vou. E no chão já tá pintadinho. Não vem com essa cor, mas eu quis pintar. E de armário? Eu vou colocar essa aqui, ó. Peraí. Eu fiz... Esgabei o primeiro, eu vou colocar o quadrinho, que eu vou... Esse gato preto é bem legal. Não. Não vai ruminar. O cavalinho? Sim. O cavalinho melhor. Peraí. Olha aquele quadrinho de borboletinha, que maravilhoso. Não. Eu acho que eu vou colocar o arcebularinho aqui, olha. Esse rosa ou esse colorido? O colorido. Eu tinha colocado esse rosa e não tinha gostado muito, não. Eu acho que o colorido tem que dar aquele canto ali, ó. Não, é que aquele canto eu vou colocar o computador pra ele fazer a aula. Entendeu? Foi chique, né? Entendi. Porque aqui já não vai ficar muito legal. E ele vai colocar algum tapete? Vamos. Primeiro eu vou colocar aqui. Peraí. Olha. É de arco-íris? Eu não vou colocar, só porque ele é muito pequeno. Tá, eu vou colocar. Isso. Ai, que lindo. Só que sabe o que que eu achei? Que ia ficar muito colorido. Bem. E o que mais a gente vai colocar? A gente... Opa. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai colocar... Esse daqui, olha. Isso. Acho que podia ser aquele dali com os cabidinhos coloridos, não? Não, sabe por quê? Porque esse daí, ele é meio ruinzinho, né? Então tá bom. Eu prefiro esse daqui porque aí eu vou colocar meu cachorrinho. Entendi. Essas coisas, sabe? Eu vou pegar um cachorrinho, meu filhinho. Ai, meu Deus. Aqui tá. E agora eu vou pegar alguma coisa pra mim colocar minhas roupinhas. Aqui, olha. Eu vou colocar, mas eu acho que eu vou pegar outro colho. Não, eu vou colocar aqui. Olha, peraí. Não é isso que eu quero. Então agora eu vou mobiliar outra coisa? Primeiro eu vou fazer o meu quarto, que eu ainda não terminei. Eu vou colocar os cabidinhos. Tem mesa? Tem. Eu vou pegar aqui. Tá aí. Eu vou pegar essa rosa. Essa rosa é linda. Então, foi essa que eu fiz aquela outra vez. Dá até o efeito transparente. Ai, meu Deus. É muito legal essa mesa, né, Gabriele? Aham. E a cadeira? A cadeira. Sabe o que eu vou fazer? Peraí. Opa. Eu venho aqui, olha. Não, nessa daqui não. Olha, tem essa daqui, mas eu não vou colocar a derra. Acho que tem que ser esse banco azul aí, não. Ah, uma cadeira que gira. Que top. Mas também. Eu ia pegar de outro lugar, sabe o que? Mas eu acho que eu vou pegar daqui mesmo. Opa. Opa. Foi duas, Gabriele. Eu acho que a gente tem que levantar um tiquinho esse quadrinho de unicórnio, não? Eu vou levantar tudo. Pra poder trazer o armarinho mais pra cima. Não tem jeito. Porque senão o quadro vai ir muito finito. Qual quadrinho de unicórnio? Isso. A pra sala. Eu acho que eu vou colocar primeiro o sofá. Olha ele aí em forma de rosquinha. Não, eu não vou colocar ele não. Ele não é mais pra um sofá, ele é mais pra um pulpo. Eu quero uma poltrona dessa. Não, nunca. Nada de poltrona rosa? Nada. Acho que eu vou colocar uma pontinha. Qual você tá pretendendo? Nenhuma. Essa. Perfeita. Eu vou colocar essa daqui, olha. De estrelinha. Opa. Tá, deixa eu colocar... Eu vou pegar duas. Pra ser melhor, pra eliminar melhor. Uma aqui e uma aqui. E pra sala? Pera aí. Deixa eu mostrar. Que chique. Agora pra sala eu vou colocar aquela mesma. Aqui, olha. Essa simples. Tá. Ela é minha bastante. Mas olha isso aqui também. Vou colocar essa no meu quarto. Opa. Pera aí. Não acho que é melhor não. Acho que eu vou... Ah! Coloca aqui, olha. Ah, não bora, Gabrieli. E olha. Não dá, olha. Tem esse aqui, olha. Tá, ele vai colocar algum tapete, alguma coisa? Vai. Eu vou... Vamos ver. Ai, que lindo! Olha como tá aqui. Ó, chega mais pra cá. Eu acho, Gabrieli, que eu vou colocar essa luz um pouquinho mais pra cá, porque... Agora eu vou pegar o tapete. Vem aqui no quarto. Pega o tapete. Qual que a gente coloca? Acho que a gente pode colocar o branco, né, Gabrieli? Ah, nada. Vou colocar umas coloridas em forma de coração, não. Não. Sabe o que eu vou fazer? Vamos ver como técnica que eu fiz. Peraí. Peraí. Essa técnica é difícil. Deixa eu colocar aqui o tapete de novo. Também eu fiz com o arco-lis também. Agora, Gabrieli, o que a gente pode fazer com a sala? Já colocamos uma coisa assim, mas a sala tá sem graça. Vamos colocar um quadrinho. O quadrinho sempre melhora o ambiente. Qual que a gente vai colocar? Qual que a gente vai colocar? Acho que o do unicórnio, né? Já colocamos ele no último quadrinho. Então, esse. Isso. O gatinho. Eu acho que eu vou tirar esse daqui, que eu não gosto. Porque eu já tenho uma luz. Ela é uma ótima rola. Deixa eu sim. Bem, acho que acabamos a sala. Agora a gente vai pra esse canto. O que é isso? Um rádio. Eu vou tirar esse daqui. Tira não. Não é legal. Mas também tem... Ai, meu Deus. Mas também tem aqui. Depois a gente vai fazer isso daqui. Isso. Mas, Gabi, primeiro eu vou trocar essa mesa. Porque eu não gostei dessa branca, não. Tá. Eu vou colocar isso daqui fora de novo. E vou colocar os banquinhos. Deixa eu trocar aqui nas mesas. Aí vai ser uma área mais pra poder relaxar? Aqui, Gabi. Uhum. É, Gabi. Eu acho que sim. Gabi, será que eu pego a transparente? Ela é bonita? Perfeita. Opa. Deixa eu colocar aqui. Olha, colocar o gatinho. Gabi, sabe o que eu tava pensando em colocar aqui? Olha. Olha aqui, ó. Uma luminária, não? Não é isso que eu quero. Cadê? Eu tô procurando, viu, Gabriela? É uma luminária? Não, não é isso. Aqui, olha o que eu vou encontrar. Quando eu andei e fui me comprar essa casa, a gente achou isso daqui, olha. Vou colocar vários. Opa. Eu vou colocar três, pra colocar um separado aqui, ó. Pra ver que é um pouquinho mais pra cá, olha. Uhum. Mas vamos ver como fica? Meu Deus. Festa, festa, festa. Agora vamos escolher outra coisa. Eu acho que tem que colocar um videogame aí. O que você acha? Já tinha um videogame aqui. O que eu vou tirar? Deixa eu achar aqui. Vamos lá, então. Gabi, esse daqui, olha. Aí vem aqui um controlinho. Isso aqui é próprio, é isso? Pera aí. Controle. Opa. Pera aí, foi? Não. Controle roxo. Aqui. E um controle rosa. Perfeito. E olha, Gabi. Olha aqui, já tem essas coisinhas aqui, olha. Então vamos tirar do meio da sala. Olha aqui, Gabi. Deixa eu mostrar no meu... Ai, meu Deus. O tapete. Olha aqui no meu quarto. Uhum. Ai, meu. Talvez... Parece que eu esqueci. Vamos colocar tapete em alguma coisa aí? Eu vou, mas pera aí. Eu tô procurando uma coisa. É... Aqui. O que a gente coloca lá fora? Acho que tem que ser essas azuis aqui, olha. Perfeito para um bom verão. Eu vou colocar duas. Perfeito, ela vai ficar assim, olha. Aqui, ó. Aham. Aí quando a gente for, vou beber uma suquiagem, uma cadeira, né? Relaxa na varanda. É. E agora, Gabriela, o que você acha? A gente faz aqui... A cozinha! Olha que linda que ela é. Perfeito. Ela... Gente, a gente não fez a cozinha. Ela já vem pronta em algumas partes. Né, Gabriela? Ai. É. Então... Peraí, deixa eu só puxar aqui. Ah! Tem uma pessoa aqui! Deixa eu tirar essa pessoa. Pronto. Agora, gente, a cozinha... Eu vou pegar aqui a geladeira. Gabi, peraí que eu já peguei alguma coisa. Nem te pedi essa cinza ou essa colorida. A dona é coloridinha. Hum. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. Ok, né, Gabi? Nesse espaço, o que a gente coloca planta? Plantas sempre fazem muito com o ambiente. Verdade. Tem vários tipos de planta. Acho que a gente pode colocar a jurema. Essa, jurema. 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 Não, deixa eu me dar melhor. Ai, meu Deus. Esse tapete dá uns probleminhas. O que tal a gente fazer isso? Pronto. Porque se ficou mais bonito. lindo estilizado. E olha, Gabi, o que a gente tá faltando aqui na nossa cozinha? Bem, vamos ver o que mais não temos. Peraí, Gabi. Tem que ir pra cozinha. Eu acho que tá faltando uma mesa, não? Peraí que tá demorando aqui. Eu acho que eu vou colocar uma branca. Um balcão. Um balcão. Não, já temos um balcão. Ah, vai lá. Vou colocar um pouco mais pra cá, porque... Quero pegar algumas cadeirinhas. Peraí. Peraí que é um pouquinho difícil, Gabi. Qual que a gente escolhe? Desce um tiquinho mais. Eu já sei. Essas banquetinhas aí, brancas. Não, a gente vai combinar com a mesa. Isso. Eu vou colocar duas, porque eu e você. Mas não, tem o papai e a mamãe também. Então vamos colocar as quatro. Primeiro... Só três, tá bom? Não. Por enquanto a gente só vai ser eu, nove, três. Porque a gente coloca a mamãe. Depois a gente faz com o papai. E depois a gente faz um vídeo. E agora... Gabi, eu acho que todo mundo não assistiu as cadeiras. E agora? Uma luminária, não? Estamos sem luz. Shhh. Aqui. Gabi, eu esqueço de coisa no meu quarto. Eu tenho que ir para depois. Realmente. Você precisa gravar vídeos. Então eu vou colocar essa. É a clássica. Agora eu vou lá pôr no meu quarto. Posso colocar aqui. Só que o único problema é onde que eu vou colocar. Vamos colocar aqui na frente do armário. Não, aqui, olha. Perfeito. Qual é o nosso... Vou atrás. Não, aqui mesmo. Ah! Aqui, olha. Qual é o nosso próximo ambiente? Eu... Estou falando do banheiro. Isso. Vamos nessa. Pera, Gabi, ali. Olha que chique. Olha. Dessa vez tem isso daqui. A última vez não tinha. Agora a privada. Meu Deus! Vamos colocar uma banheira. Não, tem até caixinha para gato. Então. Eu vou colocar a rosa. Isso. E casinha é rosa, hein? Essa tem que vai me decorar? Essa. 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 Nossa. Não tem que esperar. Ah, tem sim. rosa. Perfeito. Gabi, a gente tem que colocar uma coisa. Pera aí. Temos que colocar... Isso. Mas esse daqui eu vou deixar por último. Mas não. Um doutinho eu vou pegar. Esse daqui eu vou deixar por último, que é ali da cozinha. Nossa! Tem maquiagem! Quantas artigas? Mas a gente tem que ir lá no quarto pra gente poder colocar uma prateleira, não? Não. Não. Primeiro a gente vai fazer aqui. Não. Vamos lá no quarto. Vamos lá no quarto. Primeiro a gente vai ler no quarto pra colocar a maquiagem, né, Gabi? Isso. Mas eu vou tirar esse quadro daqui porque eu não gostei muito dele não. Tá. Também eu... Onde que eu vou colocar? Então tem que ser aqui, olha. Não, coloca essa maquiagem aqui, ó. Mas aí, Gabi, eu ia colocar as roupas. Aqui eu vou colocar as roupas. Gabi, então eu vou colocar um pauzinho aqui, olha. Tá. Deixa eu procurar aqui com os pauzinhos que eu não sei onde eles estão. Sabe onde eles estão? No quarto. Aqui. Vamos pegar branco, né? Isso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não vai. Foi. Aqui, olha. Eu vou deixar isso daqui. Por enquanto, só pra mim que eu vou colocar as maquiagens. Ai, meu Deus. Agora eu vou lá procurar as maquiagens. Banho. Opa. Esse daqui, olha. Que já cresceu aqui, né? No armário. Essa. Ai, meu Deus. E o que mais a gente vai colocar? Eu vou tirar esse daqui porque tá aparecendo aqui, então. Eu preciso colocar de volta. O perfuminho, Gabriela. Ah, eu procuro aqui dois. O que a gente tá aqui? Opa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora, Gabi? Um desse, com certeza. Pera aí. Ah, é pro blush, essas coisas. Pra você ver no que há. É. Isso. Bem, eu acho que... Não, creme, né, Gabriela? Agora é só. É. Agora a gente vai voltar pro banheiro. Mas antes eu vou colocar isso. Vamos colocar esse armário no lugar. Vamos colocar isso aqui. Ai, meu Deus. Peguei. Opa. Pronto. Coloca aqui, né, Gabi? Isso mesmo. Ó, um outro casinho pra aí. Deixa eu colocar isso aqui. Olha, coloca ele aqui, né, Gabi? Olha aqui. Uhum. Vai ser melhor. Então agora vamos voltar no banheiro. Uhum. Bem. O que mais a gente tem que colocá-la lá? Não, eu já falo pra mim. Então... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Não, eu já falo pra mim. Gabi, eu já vou colocar essas casinhas aqui, olha. Isso. Eu quero me colocar as escolas de dentes. Pera aí. Banheiro maior que antes, né, Gabi? Afinal, não pode dormir de boca suja, senão dá cárie. Vamos colocar alguns cremes. Hum, vamos colocar agora os escovinhos, não? Não dá, porque não tem um potinho aqui. Esse chapuzinho aqui, espantinador. As panelas na cozinha, copos. Agora a gente vai mostrar o tour. Pelo caso, a gente vai lá começar pelo quarto. O quarto ficou assim. Lixo do arco-íris. Verdade. Agora a sala. Eu amei esse tapete. Eu também. E aqui é um lugar que a gente... Aqui tem um lugar que a gente joga videogame. E essa sala aqui é prática certa. Deixa eu tirar aqui a luz, para ver melhor. Os dois videogaminhos. Ó, controle. E aqui o rádio. Essa luzinha. Agora aqui a cozinha. Que ficou muito bonita também. Verdade. E aqui é o banheiro. Bem, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto